Tudo bom, pessoal? Sexta-feira é dia de quê? Resposta aos haters. E, como eu disse pra vocês, essa semana tava meio esquisita, né? Essa semana tem um pessoal meio piração total aqui. Crack com tequila, né? Mas vamos lá, vamos começar aqui pra gente tentar dar uma risada nessa sexta-feira, que hoje aqui está chuvosa. Vamos lá. Filó Lima Silva. É Filó, eu fico pensando, como é que é o nome dessa moça? Filomena, deve ser Filomena. Acertou, ah, miserável. Alguém conhece uma jovem de 15 anos com o nome de Filomena? Escreve aqui se vocês conhecem, por favor, porque eu acho que toda Filomena já nasce com 70 anos. Vamos lá, ela começa assim. Olha aqui, menino. 70 anos. É muito feio você falar mal do governo do nosso presidente. Nossa, agora, de verdade, eu imaginei minha avó falando comigo. Olha aqui, menino, é muito feio você fazer isso, tá? Você não pode pegar goiabada na geladeira. É, realmente. Você devia ser mais patriota e defender os interesses do nosso país amado. Vocês estão imaginando uma senhorinha falando isso? Imagina, imagina, volta lá, né? Imagina aquela, vocês lembram da... Eu não lembro o nome dela, mas era aquela moça lá, aquela moça, aquela dinossauro, da família dinossauro, vocês lembram do Dino da Silva Sauro? Tinha a sogra dele, lembra que ele ficava querendo jogar a sogra do barranco? Eu tô imaginando essa senhorinha aqui falando a dona Filó. Vou até ler de novo. Olha aqui, menino. Você é muito feio você falar mal do governo do nosso presidente. Você devia ser mais patriota e defender os interesses do nosso país amado. Todos temos defeitos. E o presidente Lula não é diferente. É, dona Filó, eu acho que às vezes o presidente Lula tem um pouco mais, né? Ele tem um pouco mais de defeitos aí do que a gente podia esperar pra um presidente. Apoie o bem e você receberá o bem de volta. Ô, dona Filó, agora eu vou até terminar com um coraçãozinho pra senhora aqui. Segunda. Luz de paz cartomante. Nossa, temos uma cartomante. Nossa, uma cartomante hater? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Pô, descaro. Será que ela deve ser uma cigana? Eu, hein? Será que essa cigana vai fazer uma urucubaca aí? Senhor Toledo, eu te seguia no Instagram, mas parei de seguir. O senhor sabe por quê? Não sei, luz de paz. Porque o senhor fez brincadeira com o Pablo Marçal, chamando ele de Pablo Maisal. Na verdade, o luz de paz, tá vendo? Você me julgou. Não fui eu que fiz. Eu só repostei um vídeo que aquele comediante, o Porpetone, ele fez do Pablo Marçal. Porque ele tem um personagem que se chama Pablo Maisal. Recomendo a todos que deem uma olhada lá, tá? Ele é uma pessoa sábia enviada por Deus para nos guiar. Não, você é burro, cara. Que loucura. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Quem? O Porpetone? Muita gente já ficou rica por seguir ele e aprendeu a viver melhor. Não mereço isso. Nossa, o Porpetone tá mandando super bem. Eu não sabia disso não, ô luz de paz. Se o senhor não gosta dele, claro que eu gosto do Porpetone. Eu sigo ele, ele é muito engraçado. Ele faz vários personagens que são super legais. Pude ao menos dar a oportunidade de conhecer ele. E vai aprender muito sobre humildade, riqueza e paz de espírito. Oh, será que não? Luz de paz. Por um minuto eu pensei que você estava se referindo ao Pablo Marçal. Mas quando você falou aqui na questão de humildade, riqueza de espírito e paz... Ah, eu tive certeza que você estava falando mesmo do Porpetone. Excelente ator. Top. Recomendo a todos que vocês assistam os vídeos dele. Paulinho Sabia 31. Ou Paulinho Sabiá. Ou Paulinho Sábia. Alguma coisa do Paulinho. Você só pode ser um jumento mesmo. Caramba, Paulinho. O que você quis dizer com isso? Agora eu tô a fim de relaxar. Como assim? Não entendi. Nossa. Eu tô tão P da vida com você. E ele escreveu P mesmo. Só P. Ele não escreveu o resto, tá? Com o que você falou. F-A-L-O. Do Trump. Que nem sei o que dizer. D-I-Z-E. Mano. Ele enterra. I-N-T-E-R-I-R-A. Quem ele quiser. Q-U-I-Z-E. No campo dele. Você não tem nada a ver. É. Ô Paulinho. Você é eleitor do Trump mesmo? Ele escreveu aqui. Você não tem nada a ver. H-A-V-E-R. A ver de... Do verbo haver. Ter. Não é assim que se escreve haver, não. Tá? Não tem nada com aquilo. O haver aí nessa situação. Não é assim que se escreve, não. Com isso, seu M. Ele escreveu M mesmo. Ele não escreveu o resto. Se ele enterrou a mulher dele lá, é problema dele e dela. Se ela não concordasse, que fosse reclamar antes. Mas como assim, ô Paulinho? Se a mulher... O espírito dela ia vir reclamar pro Donald Trump? Não. Eu não quero que você me enterre no seu campo de golfe. Ô Paulinho, Paulinho, Paulinho. Você anda fumando umas coisas estranhas aí, Paulinho. O Trump tem que estar mesmo... Tem que entrar mesmo no presidente... Como assim o Trump tem que entrar mesmo no presidente dos Estados Unidos pra tirar esse monte de vagabundo daí? Como assim entrar no presidente dos Estados Unidos? Tá no não grosso. Só assim eu consigo entrar. Nossa. Paulinho, eu vou ler de novo aqui porque ficou muito confuso o que você falou aqui, tá? Você só pode ser um jumento mesmo. Até aí eu entendi. Nossa, eu tô tão pé com o que você falou do Trump que nem sei o que dizer. Mano, ele enterra quem ele quiser. Quem é o quiser? É o que... José? No campo dele, você não tem nada a ver, do verbo haver com H, com isso o seu M. Se ele enterrou, lógico, quem enterra com I, enterrou com I também. A mulher dele lá é problema dele e dela. Se ela não concordasse que fosse reclamar antes. Como que ela ia reclamar antes de morrer, meu caro? Como que ela... O Trump tem que entrar mesmo no presidente dos Estados Unidos pra tirar esse monte de vag... Não, ele escreveu vacabundo. Eu li vagabundo. Mas ele escreveu vacabundo. O que que é um vacabundo? Daí, só assim eu consigo entrar. Entrar onde? No presidente? Quem quer entrar no presidente? Ô, Paulinho, sabia. Você não sabia muito, não. Vamos lá, quarta. Caninana amarela bio. Ah, deve ser um biólogo. Uma bióloga? Sei lá. Vamos lá. Sou bióloga e me identifico como mulher. Não, na verdade você se identifica como uma cobra. Porque o nome que você colocou aqui foi Caninana amarela. Eu acho que Caninana é uma cobra. Estou errado, biólogos de plantão? Não sabia. Então, na verdade, sou bióloga e me identifico como mulher. Não, se identifica como uma cobra. Não gostei de ver seu vídeo dizendo que os meteorologistas se identificavam... Não, que os meteorologistas inventaram esta coisa de identidade de gênero. Eu disse isso brincando, minha cara, bióloga cobra. Porque a gente sempre vê nos termômetros aqui, nos APPs de previsão de tempo, temperatura externa, menos 5, com sensação de menos 15. Foi isso que eu disse. Eu falei, ah... Nem a temperatura tem o seu próprio gênero, porque ela está em menos 5, mas ela se identifica como menos 15. Foi isso que eu quis dizer, minha cara, bióloga. Cada um tem direito de se identificar como achar melhor. Claro, você se identifica como mulher, mas na verdade se identifica como uma Caninana amarela. Você sabe o valor ecológico de cada... Nossa, mãe do céu. Você sabe o valor ecológico de cada ser vivo no mundo. Empolgante. Caninana amarela, eu não sei o que você quis dizer com isso, mas eu quero te dizer que eu odeio o pernilongo. E eu acho que o pernilongo é o bicho mais inútil que existe no mundo. E ele é tão desgraçado que ele não se contenta em chupar o sangue da gente. Ele não se contenta em ser um parasita que vai ali sugar o seu sangue. Ele tem que vir fazendo barulho. Vocês já viram? O pernilongo, ele não quer só ser um parasita, ele quer te incomodar. Aí ele fica fazendo aquele barulhinho aqui na orelha. E aí ele vem, pica você e deixa aquele calombo aqui no dia que você tem uma entrevista no dia seguinte. Vocês já perceberam isso? Eu odeio o pernilongo. Então, não sei o valor biológico, ecológico, desculpa, não sei o valor ecológico, minha cara caninana, de um pernilongo. Se você puder me explicar, eu te agradeço. Agora tô dando... Quinta. Banho e tosa da... Nossa. Mas tosa não é com S? Banho e tosa com Z. Banho e tosa. Da Lu. Não sei o que ela quis dizer aqui, mas é banho e tosa com Z. Da Lu. Tá? Vixe, mais um idiota da direita. Idiota. O que é um idiota? É um indio-ta. Lu, eu vou falar um negócio pra você. Você tá fazendo tudo errado. Já começou pelo nome. Porque se você faz banho e tosa e eu tenho que levar meu cachorro pra fazer um banho e tosa numa pessoa que já tosou até o nome, já errou até no nome, imagina o que ela vai errar no meu cachorro. Eu não levava não, Lu. Mas vamos lá. Vixe, mais um idiota da direita. Cabra. Tu não se olha mais no espelho com I também. Não. Eu olho no espelho. No espelho eu nunca me olhei, não. Você é só mais um baba-ovo que acha que pobre tem que trabalhar enquanto rico come uva na rede. Se enxerga com I também. Se enxerga filho de quenga. Eu precisava um marinho cheio de graça. Muito bom. Se tu visse aqui, se tu visse aqui na minha cidade. Nossa, ô Lu, tá muito ruim isso. Imagina o que você deve fazer nos cachorros. Meu Deus do céu. Se tu visse aqui na minha cidade, eu te dava umas chineladas com X. Umas chineladas na orelha pra tu largar. L-A-R-G-A. Mão de ser idiota de novo. É, lógico. O primeiro índio tem um índio tá aqui e um índio tá ali. Eu vou ler de novo aqui pra vocês porque a Lu já começou errando na tosa. Acertou no banho, mas errou na tosa. E o texto foi muito difícil. Vixe, mais um idiota da direita. Cabra, tu não se olha no espelho, não. Você é só mais um babaca. Não, mais um baba-ovo que acha que pobre tem que trabalhar enquanto rico come uva na rede. O que tem a ver rico comer uva na rede? Que coisa específica. Só faltou falar uva sem semente na rede. Se enxerga, filho de quenga. Se tu visse aqui, eu acho que é viesse que ela quis dizer, mas ela escreveu visse. Se tu visse aqui na minha cidade, eu te dava uma chinelada com X na orelha pra tu largar a mão de ser idiota. Lu, não sei nem que cidade que você tá, mas eu acho que você deve mudar de profissão. Porque se você continuar tosando os cachorros com Z, eu tenho dó dos trabalhos que você vai fazer. Vai ter aqueles cachorros com a sobrancelha raspada, assim, com as falhas na sobrancelha, assim, que tá na moda agora o pessoal ali fazer. Vamos lá, sexta. Murilo Pelosa, 14. Daniel, sou o seguidor do Ian. Putz, eu tava com saudade do Ian. É mentira! Eu tava com saudade do Ian. Mentira! Ô Ian, abraço pra você. Eu vi essa semana, inclusive, se eu não me engano, foram três canais que deram uma descascada no Ian. Eu acho que até o MBL deu uma descascada no Ian essa semana. Mas eu tava com saudade dos seus seguidores, Ian. Vamos lá. Daniel, sou o seguidor do Ian e não falo errado. Ser de esquerda nem sempre é sinal de ignorância, sabia? Quase sempre, Murilão. Quase sempre. O Ian é uma pessoa inteligente e muito capaz. Bom, se ele é inteligente, eu não sei. Não o conheço. Não seria alguém que eu iria conhecer também. Não imagino o Ian na minha roda de amizades. E muito capaz. Capaz, eu tenho certeza que ele é. Porque pra ter a capacidade de falar tanta besteira que nem ele fala no YouTube, pra... Nossa Senhora. Pior que ele, só o Pablo Maisal. Às vezes o que você pensa que é problema é a solução. Você ter opinião diversa não quer dizer que ele esteja errado. Não, isso é verdade. Isso você falou é verdade. Ele pode ter a opinião dele. Eu vou ter a minha. Não quer dizer que ele está errado ou que eu estou errado. Mas geralmente ele está. O mundo está muito egoísta e precisa de melhor distribuição de renda. Enquanto você grava vídeos pras pessoas, outros passam fome. Sabia? Poxa, ele também, Murilo. Ele grava vídeo pra mim. Ele grava bastante vídeo. E ele grava vídeo longo. Os vídeos dele são muito longos. Falando muitas neiras. Inclusive ele falou uma aí das cadeias russas aí da época dos templários. Ele gosta de ir lá atrás onde não tem testemunha. E ele falou umas besteiras ali que, meu Deus do céu. Então ele também, eu acho que deveria distribuir melhor a renda dele, né? Sete. Ariel mais Silva. Eu pensei uma coisa, mas eu vou continuar aqui. Você é um trouxa. T-R-O-X-A. Egoísta. Foi para os Estados Unidos e não quer mais gente aí? Eu trabalho com imigração também, seu trouxa. De novo, T-R-O-X-A. Mas levo as pessoas da forma mais fa... Ariel. Ariel, malandrinho. Ariel, você é um coiote? Mil grau. Antes nós só tínhamos a dúvida de que Ariel era homem, mulher, um peixe, uma sereia ou um sabão em pó. Agora ainda temos dúvida de Ariel ser um coiote? Vou ler de novo. Você é um trouxa, T-R-O-X-A, e egoísta. Foi para os Estados Unidos e não quer ninguém aí? Não quer a gente aí? Eu trabalho com imigração também, seu trouxa. Mas, M-A-I-S, leva as pessoas de forma mais fácil. Você é um M de ficar falando da gente, da gente, da D-A-G-E-N-T-E, tudo junto. Que trabalha honestamente, sem H, óbvio. Foi tão honesto que deu até um golpe no H aí, né, ô Ariel? E garante resultado. Abre teu olho, japonês. Como assim? Eu não sou japonês. Ô Ariel, ô Ariel. A gente só ficava em dúvida aí nessa questão de sabão em pó. Né, um homem, mulher. É um nome que cabe bastante coisa. Sereia, cabe bastante coisa. Mas coiote, Ariel. Você vai vir falar aqui no meu canal, comentar no meu canal sendo coiote, Ariel. Poxa, depois essa galera vai presa e não sabe porquê. Vai falar que a culpa é minha, que esse desgramado aí veio falar aqui que ele era coiote. Ainda põe o nome dele, Ariel mais Silva. Ô Ariel, se ajuda, meu caro. Bom, pessoal, era isso. Uma excelente sexta-feira pra vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até semana que vem.